Os 7 Sintomas de Má Circulação que Você Não Sabia Descubra os 7 sintomas não óbvios que podem indicar má circulação sanguínea. Seja muito bem-vindo, amado ouvinte. Eu sou Bruno Souza, desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. E se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. A circulação correta do sangue é extremamente necessária para que possamos desfrutar de uma vida saudável. Então, veja 7 sinais que podem indicar má circulação. Número 1. Inchaço e formigamento das extremidades O inchaço e o formigamento das extremidades podem estar relacionados a uma alteração na circulação sanguínea. Número 2. Mudança na cor da pele Um tom amarelado ou azulado claro em algumas áreas do corpo é sintoma de má circulação sanguínea que não pode ser ignorada. Número 3. Dor súbita e fraqueza dos músculos É preciso atenção, especialmente quando sente dor nos músculos das pernas e sensação de paralisia. Número 4. Extremidades frias Quando se tem mãos frias, mesmo que em clima quente, isso pode estar relacionado a má circulação sanguínea. Número 5. Urinar com menos frequência Se não é fornecido sangue suficiente aos rins, isso alterará a frequência da micção e a pessoa terá cada vez menos necessidade de ir ao banheiro. Uma pessoa saudável bebe aproximadamente 2 litros de água e vai ao banheiro de 6 a 7 vezes durante o dia. Número 6. Problemas com as unhas nos pés A falta de fluxo sanguíneo pode ser causa de problemas com as unhas nos pés. Número 7. Distúrbios na atividade sexual Os homens e mulheres que sofrem com má circulação sanguínea podem ter problemas em suas atividades sexuais. O que fazer para melhorar? Primeiro, preste atenção na sua alimentação. É preciso limitar o consumo de gorduras transgênicas, como as que podem ser encontradas nas margarinas e óleos de baixa qualidade usados para preparar os fast foods. Segundo, pratique esportes regularmente. Passe pelo menos 150 minutos por semana fazendo aeróbica leve. Terceiro, tomar bons banhos. Os banhos quentes de 40 a 43 graus Celsius têm um efeito saudável para a circulação sanguínea. E quarto, pare de fumar. De acordo com os médicos, 30% das doenças cardiovasculares estão relacionadas ao tabagismo. Se você gostou, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo.